Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. Uma informação importante para quem solicitou e não conseguiu a isenção da taxa de inscrição do Enem. Vai ter uma segunda chance. O Inep recebe até hoje os recursos sobre a dispensa do pagamento da taxa. O candidato que fez a solicitação e ainda não conferiu o resultado pode acessar a página do participante. Hoje em dia, quase todo mundo usa a internet para pagar contas, procurar informações, comprar desde roupas até passagens aéreas. As empresas e o governo também o usam para transmitir dados, facilitar processos que antes eram bem mais demorados. Tanta modernidade também traz preocupação com a segurança cibernética. Com o avanço da tecnologia, a defesa e as seguranças cibernéticas têm sido desafios na proteção da segurança nacional e da sociedade. São frequentes os ataques a empresas, governos e até pessoas comuns que utilizam aparelhos eletrônicos. O governo brasileiro tem investido na área. Recentemente, o Brasil assinou um acordo de cooperação na área com o governo de Israel. O nosso objetivo comum é fazer o Brasil, o país inteiro, ser mais protegido, ser mais resiliente e ser mais resistente a ataques cibernéticos e, assim, ter muito menos danos, muito menos perdas. E aí você me pergunta o que a falta de segurança cibernética atinge a minha vida e a sua? Simples. Todos os nossos dados pessoais e bancários estão sob proteção e sigilo aqui nesse Centro Federal de Processamento de Dados. O Serviço Federal de Processamento de Dados é uma empresa pública de prestação em serviços de tecnologia da informação. Ele é o guardião de informações da administração pública, como a contabilidade do governo, o comércio exterior e também do cidadão, como o imposto de renda, CPF, transações bancárias e nota fiscal eletrônica. Eu recomendo, assim, que o usuário tome muito cuidado ao tratar os seus dados na internet, nos seus e-mails e nas suas senhas. Crie senhas fortes. É muito importante crie senhas fortes. Mais que oito caracteres. Uma senha de oito caracteres é uma senha relativamente fraca. Que crie senhas grandes. Pense. Tamanho é documento. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Acompanhe a gente também.